Como escolher uma carreira. Na conversa de hoje vamos falar com a Sinara Bastos, especialista em carreiras e desenvolvimento humano. A conversa ficou super bacana, tem várias dicas para quem está começando uma carreira e quem também está se realocando. Então se inscreva aqui nas nossas redes sociais, no YouTube e no Spotify para não perder os próximos episódios. Esse é o Singulares Podcast e vamos à conversa. Música Hoje estou com a Sinara Bastos. Sinara, quer te perguntar como eu posso definir seu trabalho hoje? Bom, eu me intitulo como inspiradora de pessoas. Isso tem muito a ver com o feedback que eu recebo das pessoas que eu já orientei hoje em suas carreiras. Então, em primeiro lugar, eu acho que eu sou uma inspiradora de pessoas. E antes de me tornar essa inspiradora, eu sou psicóloga, sou uma especialista em gestão de pessoas e uma pessoa muito engajada no desenvolvimento humano. Bacana. Então, o papo de hoje vai ser um papo também leve e muito baseado no último episódio que eu fiz sobre RH, para dar algumas dicas de carreiras para nossos ouvintes aqui, para escolher melhor, ter uma melhor tomada de decisão na sua carreira. Eu sou sempre muito privilegiado, porque eu tenho sua ajuda pela faculdade, mas eu quero que a gente expanda, inspire outras pessoas, como você falou, para mais pessoas ouvirem a gente. Então, conta um pouquinho da sua história, da sua carreira, da sua trajetória até hoje. Bom, uma coisa que eu gosto muito de dizer, sabe, João, é que isso, inclusive, acalenta muitos dos jovens profissionais que estão aí se deparando com escolhas tão importantes, né? Desde lá de quem está escolhendo a graduação, até quem está escolhendo a primeira atividade profissional agora, o que eu penso é que, o que eu vivi foi primeiro uma dúvida entre escolher por psicologia ou veterinário, e foi muito legal, porque eu escolhi psicologia e eu tenho muita satisfação de ser psicóloga. Só que quando eu escolhi psicologia, eu queria muito a área clínica, e a área clínica e a área social. Eu tinha um desejo enorme de trabalhar na clínica da psicologia e também trabalhar com presos. Eu queria fazer alguma coisa nesse sentido, eu não sei porquê, eu tinha essa vontade. E aí aconteceu que eu, quando eu me formei, eu me engajei nisso, eu trabalhei na área social, eu consegui trabalhar no programa de criminalidade, de prevenção à criminalidade do governo do Estado de Minas Gerais. Tive a minha clínica de atendimentos psicológicos. Só que, com o tempo, eu percebi que tinha algumas outras ambições que eu tinha, outros desejos que eu tinha, que eu não estava conseguindo atingir com aquela prática. E aí eu decidi mudar. E essa decisão foi importante, porque é algo que vai acontecer cada vez mais nos dias de hoje. Acredita-se que as pessoas vão ter, especialmente as pessoas da sua geração e os mais jovens, eles vão ter até três carreiras diferentes. E eu acho que vai ser até mais, porque eu mesma já tive duas. Então, assim, eu acabei me enveredando pelo mundo da consultoria em carreira. Mas antes eu fui headhunter, eu fui recrutadora, eu trabalhei como coordenadora de RH. E aí foi muito legal, porque isso contribuiu muito para que eu seja a profissional que eu sou hoje. Então, assim, eu posso dizer que ao longo da minha em psicologia, eu me formei há mais de 15 anos. E depois fui fazendo especializações, formações para agregar a essa profissional de desenvolvimento humano, que eu acho que é o mais importante da minha carreira hoje. Bom, assim, de lá para cá, eu fui fazendo escolhas e fazendo formações adicionais e agregando mais ao meu perfil para que eu me tornasse uma profissional cada vez mais competente aonde eu estou hoje. Então, o que eu tenho para dizer, falando rapidamente sobre a minha carreira, é que eu tenho muita clareza que eu fiz uma escolha lá em 1997, eu acho, sobre o que eu faria na minha profissão, em termos de carreira, né? Então, eu sou psicóloga. Mas desde que eu me formei, muita coisa aconteceu. E a gente precisa ser resiliente, mas também ser competente, ser dedicado, se entregar e se dedicar ao melhor que a gente pode ser. E saber que a gente sempre vai fazer escolhas, que a gente sempre vai viver experiências diferentes, né? E quem está preparado para isso? Que bacana. Vou fazer uma pergunta que bem de entrevistadora agora. Hoje você sendo encostada como especialista de carreiras, você sabendo o que sabe hoje, você tomaria alguma decisão diferente na sua carreira? Pergunta de reflexão. Isso, acho que cortou um pouquinho aqui, acho que para você também, né? Mas é assim, você sabendo, o que você sabe hoje, sendo uma especialista de carreiras, você tomaria uma decisão diferente sobre a sua carreira no passado? Olha, eu sempre digo, João, que eu tive muita sorte, porque assim, a minha mãe sempre me apoiou na minha escolha, desde o início, e eu acho que tudo que eu vivi de lá para cá foi importante. Então, assim, sinceramente, eu não acho que eu faria alguma coisa de diferente, não. Eu acho que todas as minhas experiências foram muito agregadoras na minha formação como pessoa e como profissional. Então, assim, sinceramente, acho que não. Bacana. A gente está no momento, né? Eu já usei muito da sua ajuda também com tomadas de decisão, e quero já entrar agora nesse assunto também. Vou começar do começo, ainda falar, quero entrar no primeiro assunto, que é mídias sociais. Então, como isso ajuda a gente, como a gente se expor, ajuda ou não a nossa carreira hoje? O que você comentaria sobre isso? Bom, o primeiro lugar é a gente entender que tem redes diferentes para interações diferentes, né? Então, por exemplo, no LinkedIn, a gente sabe que espera-se uma cultura mais profissional, e que a gente faça publicações, que a gente leve conteúdos mais relacionados à nossa vida profissional. Agora, eu parto do princípio, até assim, eu tenho amigas minhas que me dizem assim, nossa, assim, você devia ter um perfil no Instagram profissional. Aí eu falo, gente, puxa vida, eu assinar é assinar, no IBMEC, nas minhas atividades fora do IBMEC, na minha vida com a minha família, com os meus amigos. Então, assim, eu não topo ter outro perfil no Instagram, por exemplo, além do meu. Mas algumas pessoas preferem apresentar menos a sua vida pessoal, e eu acho que isso é uma estratégia que faz sentido para quem quer, para quem acha que precisa. Então, assim, eu acho que o Instagram e o Facebook devem ser restritos, as pessoas que você tem com amizade e relacionamento. Eu, por exemplo, o meu Instagram é aberto e o meu Facebook é fechado. E o LinkedIn, lógico, como de todo mundo, é para relacionar com a rede de modo geral. Mas eu acho assim, de uma forma ou de outra, você optando por manter as suas redes pessoais fechadas ou não, a nossa imagem, a nossa história está sendo representada de uma forma ou de outra. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Acho que a integridade é fundamental. E antes de existirem as redes sociais, a integridade já era importante. E o que é a integridade? É você fazer aquilo que você diz, aquilo que você acredita, os seus atos, serem coerentes com aquilo que você é e com aquilo que você diz. Então, acho que a integridade é fundamental. Mas é importante que a gente tenha noção de que essa imagem, né? Quando a gente fala de personal brain, né? Essa imagem está sendo construída nas redes e fora delas. E é muito importante que a gente tome cuidado com isso. Então, como é que a gente quer ser lembrado? Não importa se você... Ah, na faculdade eu sou mais sério, na faculdade eu sou responsável, eu sou cuidadoso, mas nas redes sociais eu não sou. Ou, no meu trabalho eu considero muitas pessoas, eu sou respeitosa, eu considero muito as opiniões alheias, mas na vida pessoal eu não sou. Não vou. Então, assim, a primeira dica que eu dou é, você tem que ser íntegro, você tem que ser quem você é, onde quer que você esteja. E com as redes sociais não é diferente, mas com as redes sociais você tem que tomar mais cuidado ainda. Porque senão você realmente corre o risco de deixar uma imagem que pode ser muito prejudicial para a sua carreira. Então, tem um caso importante para ilustrar essa situação, que é de um estagiário, de uma construtora, eu tive uns três anos, ele fez um comentário machista dentro dessa organização, estava a trabalho e fez um comentário machista e postou no Facebook. E aí, assim, isso gerou, teve uma repercussão horrível para a empresa e para ele, claro. E aí, assim, isso, então, tem uma falta de cuidado absurda dele em relação à imagem dele e o respeito em relação à organização, né? Porque uma vez que você está com, você faz parte de um grupo ou de uma organização, tudo que você faz fala sobre você, mas fala também sobre esse grupo, sobre essa empresa. Então, assim, ele gerou um problema danado para a organização e para a vida dele, né? Assim, que poderia ter sido evitado. Com certeza. Então, em todos os lugares que a gente estiver, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa imagem. Com certeza. Eu, depois de assistir aquele documentário, o Dilema das Redes Sociais, não sei se chegou a ver, né? Eu falei, eu tenho duas alternativas aqui. Ou apagar todas as minhas redes sociais, ou realmente expõe o que eu quero que as pessoas vejam de mim. Então, essa foi a alternativa que eu tomei. Eu falei, meu, eu quero postar coisas que as pessoas querem que vejam. Então, tem que tomar muito cuidado. Porque hoje tem aquele termo do cancelamento. Se você falar qualquer coisa fascista, sexista, você vai ser cancelado. As pessoas não vão querer mais te ouvir. E é muito importante isso. Você já chegou a recrutar pessoas por LinkedIn também, nessa época de recrutadora, ou não? Sim, sim. Acontece assim, na época em que eu fui headhunter, ainda era muito comum uma prática, que ainda muitos fazem, que é de, eu quero, a empresa me pediu um gerente de RH assim, assim, assado. Então, eu vou, pelo meu relacionamento, eu sei quem é esse gerente de RH. Então, eu não preciso, eu tenho tantos contatos que eu vou e faço, eu converso com essa pessoa, porque eu tenho contatos demais. Então, assim, até isso é uma coisa muito importante. Porque, assim, claro que hoje em dia todo mundo usa muito LinkedIn, até os redes grandes mais experientes. Mas é importante que a gente reconheça o valor das redes, de ter contatos legais, de saber quem é quem, onde as pessoas estão, e como a gente pode, não só contribuir com essas pessoas, mas também contar com elas no futuro. Entendi. O que chama a atenção no LinkedIn hoje, que você acha que é diferenciado? Olha, uma coisa que eu, particularmente, as pessoas que eu mais sigo, que eu mais interajo no LinkedIn, são pessoas que são, a expressão é chata, já está cansativa, mas são as pessoas que pensam realmente fora da caixa. Que elas leem conteúdos interessantes, independente do que a maioria está lendo, elas refletem sobre aquilo que elas leem, compartilham conteúdo relevante, fazendo reflexões interessantes, fazendo proposições inteligentes. Essas pessoas são as que mais chamam a minha atenção. Mas, é claro, hoje eu não estou, hoje eu trabalho exclusivamente com desenvolvimento de pessoas e orientação de carreira. Agora, os recrutadores, de uma forma ou de outra, os headhunters e recrutadores em geral, eles vão valorizar também, assim, a sua formação, o nível da sua interação, de que forma você se coloca no LinkedIn, o nível dos seus comentários, se o seu perfil está bem apresentado, a qualidade da sua formação e da sua interação, de um modo geral. Legal. E ainda é utilizado o currículo e aquela carta de apresentação, ainda usam isso, né? Eu sinto que quando eu participo de processos seletivos, eles ainda pedem. É, está cada vez menos necessário, mas todo mundo tem que ter, sim, um currículo objetivo, claro, que conte bem sobre a sua história. E a carta de apresentação também, porque muitas empresas, ou elas pedem que você faça uma breve apresentação no e-mail ao enviar o currículo, ou na própria plataforma que a empresa utiliza, ela pede para você fazer uma apresentação. Então, eu sempre digo assim, você tem que ter uma carta de apresentação padrão, mas é importante que você perceba que, se você vai se candidatar no JP Morgan, se você vai se candidatar no iFood, essa carta vai ser diferente, né? O estilo de comunicação é diferente. Mas a essência é a mesma, né? Porque você é a mesma pessoa. Bacana. Hoje, assim, eu já conheço algumas plataformas, mas plataformas para a gente se candidatar para programas de estágio, treinir, etc. Quais são as melhores hoje que você encontra no mercado? Olha, eu gosto muito do Beta, porque o Beta tem uma jornada de, gente, você vai fazendo testes, vai conhecendo um pouco sobre você mesmo, à medida que você vai avançando nas fases que o Beta coloca. E ele tem essa proposta de fazer o match ideal entre quem você é e a vaga, e a empresa. Então, isso é muito bacana, isso é muito legal. Mas aí tem a Nair Minari, que é super conhecida, a Gupi, que tem sido usada cada vez mais pelas grandes organizações, o Revelo, que também está crescendo muito, o Vagas, como sempre, né? Que é antigo, mas ainda muitas empresas se utilizam. Então, eu falei, Beta, Gupi, Revelo, Nine-Nine. É, bom, acho que a princípio são essas. Mas tem muitas. Bacana. Bacana, né? Ah, e a companhia de talentos, né? Com certeza. Ah, e a companhia de estágios também. Tem muitos, mas é assim. Tem bastante, né? Tem bastante. Tem bastante oportunidade para quem está realmente procurando, dá para achar, tem bastante oportunidade. Agora, dessas plataformas, eu já utilizei bastante delas. Tem os testes clássicos, o fit cultural, tem o teste de lógica. Você acha que é um bom método para se avaliar um candidato, esses testes? Olha só, há controvérsia sobre esses testes, porque eles acabam colocando todo mundo dentro mesmo do saquinho, sabe? Eu, particularmente, tenho críticas, mas eu acho que para um primeiro filtro, eles acabam dizendo sim um pouco, porque é até uma coisa que eu gosto de explicar, porque, assim, esses testes que normalmente existem dentro dessas plataformas, eles apagam o seu comportamento e não a sua personalidade. Então, eles vão dizer como você prefere trabalhar, o tipo de ambiente onde você fica mais tranquilo, mais à vontade. E isso aí realmente ajuda a empresa a perceber se determinado cargo, se determinada atuação faz sentido mesmo para você. Então, assim, nesse primeiro filtro mais grosseiro, vamos dizer assim, que eles funcionam. Até porque, assim, hoje em dia, cada vez mais, especialmente nas grandes empresas, as vagas são muito concorridas e a empresa precisa desse filtro. Então, acho que esses testes acabam ajudando nisso. Tá, e assim, o que as empresas... Eu sei que essa resposta pode ser um pouco generalista, porque cada empresa difere do setor, etc. O que a empresa leva em conta, no geral, na hora de contratar uma pessoa? Olha, o que acontece é o seguinte, algumas empresas têm preferência para algum tipo de perfis, e isso varia absurdamente. Então, eu vou te falar sobre características e competências que eu acho que são gerais, que todo mundo precisa ter. E aí eu corro o risco de falar coisas clichês, mas é que realmente isso é importante. Então, assim, em primeiro lugar, as empresas gostam de pessoas que sabem quem são elas. Aí vem a importância do autoconhecimento. Eu não posso convencer alguém a comprar alguma coisa que nem eu mesma sei o valor. Então, eu preciso saber quem eu sou e saber o que eu trago de diferencial sendo quem eu sou. Então, o autoconhecimento é fundamental. Depois, o aspecto da inteligência emocional. Para o GOMO, que é um dos pesquisadores que eu mais respeito no âmbito da inteligência emocional, um monte de outras competências socioemocionais estão dentro de inteligência emocional. Mas, então, a gente diz, sobre a inteligência relacional, sobre essa capacidade de compreender os contextos, os cenários, os momentos políticos, e você saber lidar em contextos diferentes, em culturas diferentes, você compreender bem as suas emoções, como as suas emoções impactam nas suas ações, como as suas emoções impactam no ambiente onde você está. Não é à toa que dizem que as emoções são contagiantes, essa verdade. Então, eu diria assim, essa pessoa precisa de autoconhecimento, de inteligência emocional, de manter acesa a chama da curiosidade, da curiosidade, da criatividade. É claro que em algumas organizações, vão te demandar, talvez, um pouco mais esse tempo analítico, e aí mais de um criticismo, e de uma capacidade de foco. Aí a gente vai mudando um pouco de uma vez para o outro. Mas onde quer que a gente esteja, a gente quer saber quem a gente é, o que a gente quer, quem a gente é emocional, e respeito pelos outros. Então, assim, eu acho que... Bacana. Eu, assim, eu valorizo muito o autoconhecimento, eu utilizo em várias práticas da minha vida, tanto para investimentos, até para entrevistas de estágio. Eu acho que é um termo, assim, que é subestimado. Porque ele é muito simples, quando você fala, é clichê, ah, tem que se autoconhecer. Como que eu me conheço? É difícil você fazer um autoconhecimento próprio. Depois eu até quero contar as experiências que eu tive, em entrevista mesmo, que a partir do momento que eu entendi a minha história, minhas histórias de vida, minhas experiências que eu tive até hoje, eu consegui desenvolver histórias, por exemplo, ah, quando eu era criança, eu vendi meus brinquedos dentro do apartamento. Então, eu tenho uma alma empreendedora. Então, isso me ajudou a me conhecer um pouco mais, e ajuda na hora de uma entrevista de estágio, emprego, etc. Porque eu já demonstro algumas qualidades que estão dentro da minha história. E tem aquele termo do storytelling que também é super legal. Mas como que você faz assim? Como que eu posso desenvolver o autoconhecimento? Bom, primeiro é saber que a gente vai viver a vida inteira se conhecendo, e vai viver até morrer. E é um processo contínuo. Eu hoje estou com 41 anos, e digo que eu me conheço bem, mas ainda tenho muito o que conhecer. Então, é o primeiro é saber que essa é uma jornada contínua. E depois, assim, é importante que a gente entenda que o autoconhecimento é um diálogo interno muito, muito profundo mesmo. Então, assim, se você cria o hábito, por exemplo, de todo dia, quando você chega em casa, no final do dia, você refletir sobre como foi o seu dia. O que foi legal? O que não foi? O que você quer que aconteça no dia seguinte? O que aconteceu que você não quer mais que aconteça? Essas são reflexões que ajudam a gente a entender melhor quem a gente é, como as coisas impactam na nossa vida. Ter esse hábito de estar em contato com as suas emoções, saber quais são as suas principais características, saber o que você precisa melhorar, ter em mente os seus valores. De novo, a gente já fala de coisas que encheram, mas acho que isso tudo é fundamental. E ouvir o que os outros têm a dizer sobre a gente também é muito importante. Porque, às vezes, especialmente quando a gente está no início da vida, a gente, às vezes, fica... Eu vejo muitos alunos que eu converso, eles falam assim, nossa, Senário, mas é tão difícil falar da gente. Olha, eu aceito ouvir isso agora, mas eu quero que de agora em diante não seja difícil falar sobre você. Então, você precisa conversar com pessoas que você confia, perceber como elas te veem, mas, ao mesmo tempo, ter o senso crítico de perceber que nem sempre o que o outro diz que você é, é verdade. Então, você precisa, com o diálogo interno, entender bem o que é que faz sentido mesmo. Um dos termos também clichê que a gente comentou, mas eu queria entrar um pouco mais a fundo, que é uma dica prática que me ajudou muito nas entrevistas ao storytelling. Então, quando eu fiz uma entrevista na XP, muitos anos atrás, que eu passei nessa entrevista, eu usei aquela história do jovem empreendedor, vendia os brinquedos, e eles têm o valor da empresa, que eu acho que é muito importante sempre saber o valor da empresa que está se candidatando, e eles tinham o valor de mente empreendedora, se não me engano, e eu mencionei essa história, com certeza mudou muito minha avaliação lá dentro. Aí eu queria te perguntar também, essa habilidade de contar histórias, pegar histórias nossas do dia a dia, é importante também para... Acho que eu já respondi que é importante, mas o quão importante, o quão relevante é? Então, uma coisa que é muito importante, João, é que o ser humano é um ser narrativo, e a gente não gosta de histórias à toa. Então, é muito importante sim a gente conhecer, a gente saber a nossa história, e contar a nossa história de uma forma interessante. Então, eu já vi muitos, eu já me deparei com muitos jovens profissionais que estão aí iniciando a sua experiência, a sua carreira, me dizerem assim, ah, senhora, eu não tenho nada para colocar no meu currículo. Aí, quando eu começo a conversar com ele ou com ela, aí eu fico sabendo de um monte de histórias superlegais, que contam muito sobre quem eles são. Então, sim, sem dúvida, saber contar, saber bem a nossa história, saber contar bem essa história é fundamental. E não quer dizer, claro, só para reforçar, que a gente vai ficar inventando histórias. Mas é que é realmente conhecer o suficiente para você saber o que tem de valoroso naquilo, de importante naquilo. Exato. Eu, normalmente, eu disparo umas quatro, cinco, seis histórias que eu tenho que são muito boas e utilizo nas entrevistas. E sempre funciona. Então, é uma dica para você que está ouvindo, que é melhorar. Conte uma boa história. Isso é difícil. Leva muito à prática. Eu já ri bastante. Já fui bem duro contando histórias. como se fosse ensaiado, mas hoje já, com certeza, melhorou demais. Bom, uma coisa que é importante, você já me ajudou muito nessa área, é em mudança de estágio. Então, eu fiquei algum tempo em uma empresa, mudei para outra e fiquei com medo de ter ficado muito pouco tempo. Fiquei seis meses em uma empresa e mudei. Como que o estagiário tem que levar isso? Ah, isso é estágio. Pode mudar a cada seis meses ou não? Ele tem que continuar para a empresa com um certo período de tempo. Ó, o que eu penso é o seguinte. Tudo tem a ver com o seu propósito e com a experiência que você está tendo. Em primeiro lugar, eu acho que a experiência de estágio é justamente para você conhecer. Então, quanto mais oportunidades você tiver, quanto antes você puder começar a fazer o estágio, e quanto mais experiência você tiver, melhor para você. Mas é claro que não é legal você ficar, tipo, ah, entrou no estágio, ficou dois meses, sai, vai para o outro, fica mais três meses. Isso não é legal. Mas é importante você saber aonde você está e que diferença aquela oportunidade de estar fazendo na sua vida. Porque, por exemplo, ah, poxa, acabei de entrar numa empresa, né? Tem dois, três meses que eu estou nessa empresa e, de repente, eu vi que não era exatamente o que eu esperava, eu estou decepcionado, e surge uma oportunidade super legal numa outra organização que faz todo sentido para mim. Não tem problema nenhum, tem mais que ir mesmo. Agora, é sempre muito bom a gente refletir bastante, conversar, como você mesmo fez, né, João, quando você já viveu isso. Você conversou com várias pessoas que você confia para tomar a sua decisão. Eu acho que isso é muito importante, que a cada nova decisão na nossa vida, seja no âmbito profissional ou no âmbito pessoal, é que a gente reflita bastante e que a gente considere os nossos objetivos. Tipo, ficando aqui nessa organização, eu estou mais perto de atingir os meus objetivos de carreira ou eu estou mais longe? Se eu aceitar essa outra oportunidade, o que eu ganho, o que eu perco? É fazer uma análise mesmo bem criteriosa para que você opte pelo melhor. Mas a gente precisa parar com essa história de, ah, mas tem pouco tempo. Ah, mas eu também não posso ficar muito. Ah, não. Importa quais são os seus objetivos, importa o quanto isso está agregando para a sua carreira, né, e tomar a sua decisão baseada nisso. Mas o cenário muda. Quando você já é contratado, efetivado, aí já muda o cenário, certo? Depende. Eu acho que o mundo está mudando tanto e se você tem uma ideia, algumas organizações, algumas empresas aí do mundo tech, o tempo máximo de permanência das pessoas é um ano e meio. Você parou para pensar nisso? É uma mudança absurda no mercado de trabalho, no jeito de relacionar com o mercado de trabalho. Então, as organizações, de um modo geral, já estão começando a olhar de outra maneira essa coisa da mudança de empresa. E aí, é claro, não dá para você acabar de chegar e querer tudo, né? Chegar e querer sentar na janela, chegar e achar que você vai ser CFO daqui a dois anos. Isso tudo não é assim, não é assim que acontece. Acontece algumas vezes, em alguns lugares, mas não é a regra. Então, a gente tem que ter maturidade para entender que algumas coisas não vão acontecer na velocidade que a gente gostaria. Então, a gente tem que ter paciência para ficar mais um tempo para entender, né? Se efetivamente aquele lugar é um lugar para ficar ou não. Então, tem que ter essa paciência, essa calma. Mas também a gente não pode ficar nessa lógica de, ah, mas se eu ficar pouco tempo aqui, depois vão achar que eu sou volátil ou que eu sou uma pessoa estável. Depende. Tudo é a história que você conta. Eu mesma, há mais de oito anos atrás, quando eu era headhunter, eu já estive diante de profissionais, e olha o que eu estou falando, né? Desse tempo todo. Que a pessoa ficou, tipo, ah, ficou um ano aqui, dois anos ali, um ano ali em outra empresa. Mas eu, na minha visão, na conversa com ele, eu percebi que ele foi buscando oportunidades de crescer, de se desenvolver, e a história que ele me contou me convenceu. Então, acho que isso é muito importante. É saber por que você faz o que faz, o que te faz ficar ou não em um determinado lugar. Não estou dizendo que por isso pode ficar pipocando para lá e para cá, mas acho que o mercado está mudando muito. A gente tem, o profissional hoje, tem muito mais autonomia, muito mais poder sobre a sua carreira e sobre onde ele vai estar, né? Quem se prepara. Então, eu acho que tem muita coisa para avaliar. Bacana. Veio uma pergunta na cabeça agora, que a gente, como você falou, essa cidade é muito, minha geração é muito ansiosa. Então, a gente acha que a gente vai entrar na empresa e virar, se for, um dia, em um ano, né? É um negócio, assim, que eu sinto isso, eu passo todos os dias com isso. E o jovem hoje está muito mais empreendedor, ele não quer trabalhar para uma empresa. Ele quer empreender, ele tem vontade de criar algo próprio, mas a gente é muito ansioso, a gente não tem experiência. Você acha que um jovem, para empreender, tem que ter experiência antes ou não? Ele já pode sair empreendendo. Olha, essa é uma discussão muito ampla, eu acho que a gente poderia ficar falando horas e horas aqui sobre esse tema. Eu penso o seguinte, quanto uma experiência de mercado a gente tem, como empregado, ou mesmo tentando empreender de diversas maneiras, eu acho que toda experiência é muito válida. E acho que a gente precisa considerar que a experiência e a formação são importantes, e a gente tem que parar de achar que até eu estou aproveitando esse adendo aqui, porque há quem diga que a experiência é muito mais importante do que a formação. Não, as duas coisas são importantes. E eu acho que quanto mais você viver, quanto mais você se relacionar com pessoas mais experientes, não necessariamente mais velhas, quanto mais você tiver esse contato, mais chance você vai ter de fazer algo que realmente dê certo. mas acho que não tem muita receita, sabe, João? No fim das contas, é saber por que você está fazendo o que você está fazendo, fazer uma boa análise do mercado e do produto, do negócio que você está querendo empreender, e ter coragem. Acho que não tem muita receita, não, mas se eu pudesse dar uma dica, é cola em quem você admira, em quem você respeita, conversa com essas pessoas, aprenda com elas, tenha humildade e tenha uma boa formação. Eu acho que isso é fundamental. A formação que você diz o quê? Uma formação universitária? Olha, eu acho que a formação universitária é fundamental, e não estou falando isso só porque eu trabalho no IBMEC, é que eu já acompanhei muito profissional, eu já acompanhei muitas pessoas ao longo da minha carreira, de jovens profissionais a profissionais sêniors, e eu vejo a relevância de uma boa formação acadêmica, sabe? Eu acho que a formação acadêmica é, sim, muito relevante, muito importante, mas não estou dizendo que é a única. Então, assim, eu mesma, de uns tempos para cá, eu tenho feito várias formações que não estão atreladas, não são necessariamente uma pós, um MBA. Então, assim, eu acho que tudo é relevante, todo o conhecimento é muito importante, e essa curiosidade que eu mencionei no início da nossa conversa, a visão, ter capacidade crítica, isso só vem com o estudo, não é só a experiência em si, não é só o colocar a mão na massa. Com certeza. Eu posso falar muito bem disso, antes do IBMEC eu não tinha noção nenhuma de empreendedorismo, e quando eu entrei na faculdade, de fato, abriu a minha cabeça, nem pelo conhecimento técnico que a gente adquire com as matérias, mas pelo networking de pessoas que a gente tem ao nosso lado, isso também vale para a experiência profissional, das pessoas que eu tenho ao meu redor, eu já converso, eu sinto quais são os sonhos dela, são futuros sócios, se eu quiser empreender, são pessoas que eu posso conversar e contatar. Eu acho que é super importante também essa formação. É que a gente vê muito influencer hoje falando que, ah, não faça faculdade, não precisa. Você discorda, eu já percebi que você discorda um pouquinho, certo? Ah, não, eu não discordo um pouquinho, não, eu discordo muito. porque é as modinhas, sabe, João? Isso me tira do sério, as modinhas do, ah, faça assim, faça assado, agora isso não é mais importante. E assim, eu falo porque eu tive uma boa formação de base na escola e na faculdade, e eu percebo ao longo de, sei lá quantas mil pessoas já entrevistei na minha vida até hoje. e eu vejo a diferença de quem tem formação de base e quem não tem, sabe? Então, assim, ninguém vai me convencer porque eu estou falando de experiência, que a formação acadêmica não é relevante, claro que é, só que não é qualquer uma. Então, assim, é igual hoje, todo mundo diz, ah, tem tanto conhecimento à disposição, você pode aprender o que você quiser na hora que você quiser, só que a gente desconsidera a relevância de um professor, de um mentor, de dar troca com uma turma inteligente, interessante, competente, né? Então, assim, é inegável a relevância. Não, com certeza. Todo mundo fala assim, ah, o Bill Gates não fez faculdade. Pô, ele entrou em Harvard. Só por ter entrado em Harvard, você não entrou em Harvard, tá? A pessoa que está falando isso não entrou em nenhuma faculdade. Então, assim, de fato, desmerecem muito o valor do ensino, e esse do mentor é... Pô, eu não estou aqui, eu estou aqui hoje graças aos mentores que eu tive, né? O IBMEC também, com certeza, me ajudou muito nisso. Bom, eu queria conversar de um tema também que é interessante, muitas pessoas me perguntaram também para abordar esse tema, que é, pô, estou numa carreira hoje, vamos supor, estou no mercado financeiro e quero mudar completamente, quero me realocar. Como que faz essa realocação, essa transição de carreira? Então, isso varia muito, João, do nível que você está em termos de senioridade. Um profissional mais jovem que está... tem só um ano de experiência, é muito mais fácil transitar para uma outra área, né? Agora, e eu acho que a gente está falando desse profissional, né? O primeiro ponto é você saber entender o que você traz dessa experiência anterior que vai agregar para a área onde você está indo. de um modo geral, o que as empresas mais valorizam é a sua vontade de aprender, é o quão interessante você é, é o quão... o potencial criativo e de aprendizagem que você tem, é... e o que que te faz se mover para aquela outra área. É... Porque isso tudo, mas, mais uma vez, a gente volta na questão da história, né? Aí, de repente, você... vamos que... a pessoa estava num... num banco de investimentos há um ano e meio pensando que a carreira dela ia ser essa. Aí, de repente, ela passa a se interessar absurdamente pela área de marketing. E é uma pessoa jovem, a gente está falando de um profissional jovem, o que ela vai ter que ter é uma capacidade muito grande de convencer o recrutador de que você... que ela efetivamente quer aquilo e que ela tem competências, habilidades e atitudes que são alinhadas àquela área. Então, é... eu acho que é isso, em síntese. Bacana. E o que muda para uma... Tá, pode falar. Só... É uma outra coisa importante que, assim, eu vejo muitas pessoas, assim, ah, não, que eu não quero mais mercado financeiro e eu quero marketing e eu vou fazer o curso X. Calma. Não tem que fazer nenhum curso primeiro. Primeiro entende o que você quer e tenta as vagas, tenta as oportunidades. Estando na organização, isso é algo que você pode dizer até na entrevista. Inclusive, eu vi os cursos X e eu estou muito interessada em fazer. Eu ainda não fiz porque eu queria tentar e ver o que faria mais sentido para a organização que eu for. Mas, então, assim, também tem aquela coisa de quem não quer estudar nada e de quem quer estudar tudo. Então, também tem que ter esse cuidado. Bacana. E o que muda para uma pessoa que já tem mais anos de carreira, vamos dizer, de 5 a 10 anos? Muda muita coisa essa transição? Então, muda porque depois que você já desenvolveu sua carreira em um determinado lugar ou em uma determinada área, você passa a ser lembrado como uma pessoa daquela área e a sua cabeça tende a voltar para aquele negócio. Então, tende a ser mais difícil você conseguir uma posição numa outra área porque percebe-se que você já se formou como um profissional da área anterior. Então, a pessoa vai ter que, por exemplo, de repente, aceitar uma remuneração bem inferior à que ela tinha. E isso, de um modo geral, as organizações ainda veem com maus olhos, tipo, ah, ele vai entrar aqui, vai ganhar 30% a menos ou 40% a menos e vai ficar desmotivado. Então, assim, é mais complexo sim. Especialmente porque você já direcionou toda a sua energia, toda a sua formação para aquela área e migrar para outra. Você vai ter uma curva de aprendizagem, você vai ter uma perda salarial, possivelmente. É claro que, assim, eu estou falando num âmbito genérico, né? Vai de profissional para profissional e de área para área. Cara, eu conheci, esse aqui é legal, eu conheci um cara que trabalhou comigo no emprego passado, ele já tinha, já estava numa idade muito parecida com a sua, similar, era advogado. E ele largou tudo para querer ser assessor de investimentos. E, assim, marca completamente nova para ele que ele não conhecia e ele conseguiu. Pô, e hoje está lá trabalhando muito bem e é um exemplo de cara que conseguiu transicionar a sua carreira fazendo o que realmente ele gosta. Ah, sim. E, olha, eu não quero dizer que não é possível, muito pelo contrário, porque eu já vi muita gente migrar e dar super certo. Inclusive, isso é o que mais acontece hoje em dia, porque as pessoas veem que elas podem fazer o que elas amam e até então, às vezes, elas estavam fazendo o que os outros queriam que elas fizessem. Então, assim, acho super possível. Só que em determinadas situações, a energia que você vai despender e a resiliência, a flexibilidade, a adaptabilidade que você vai ter que ter é bem grande. Com certeza. Vamos voltar um pouquinho para o estagiário, então. Para o estagiário, o treino que é nosso público, nosso maior público. Como se porta um bom estagiário em uma empresa? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é uma pessoa que está interessada em aprender e que se coloca dentro da organização não simplesmente como um estagiário. E o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que se menosprezam por serem estagiários. Ah, mas eu sou só um estagiário. Não, o seu cargo é estagiário, mas você é tão ou mais importante do que qualquer... Mas não, acho que esse negócio de mais ou menos é chato. Mas assim, você é tão importante quanto qualquer outro profissional que está lá dentro. Você tem que ser capaz de colaborar, de ser útil para todas as áreas com as quais você se relaciona, de ter curiosidade, de ter vontade de aprender, de ter coragem de colocar a sua opinião, de se posicionar em diversas situações. Acho que isso é fundamental, sabe, João? essa vontade de aprender, de colaborar e de estar sempre disponível. Acho que isso é fundamental. Bacana. Eu tento levar isso para o meu dia a dia, de ser mais que um estagiário, não me encaixar com o rótulo de estagiário. Isso as empresas, pelo menos no mercado, eu falo isso pelo mercado financeiro. Eles falam, aqui você não é estagiário, você vai trabalhar como qualquer outro e trabalha às vezes mais. A gente fica lá até tarde. É que o mercado financeiro é diferente de tudo. O que eu acho, sabe, João? Isso é um ponto importante também, porque algumas empresas tratam o estagiário, alguns negócios, alguns segmentos, como uma pessoa em formação mesmo, o que eu acho que também tem o seu valor. Então, elas respeitam o seu tempo de aula, elas sabem que você tem um tempo que você precisa se dedicar para a sua faculdade. Só que outras áreas não, outras áreas, outros segmentos, você vai entrar e você vai trabalhar igual um profissional, normal. Exato. É isso que tem que saber, né? Por isso que é muito importante o que você saiba ou o que você quer e o que casa com o seu momento atual. Porque se é uma pessoa que quer dedicar muito à faculdade ainda, quer estudar muito e quer trabalhar no mercado financeiro, ela vai ficar apertada. É igual eu falo. Já teve uma situação, uma aluna que me falou assim, Ah, Sinara, nossa, mas desse jeito, com o jeito que ela conseguiu negociar com a empresa, a permanência dela como estagiária, ela falou assim, vai ter dia que eu vou terminar de trabalhar nove e meia da noite. Aí eu falei, olha, eu na minha época de faculdade e de estágio, quando eu ia no cinema, dormia no cinema. Por quê? Porque eu trabalhava, eu estudava tanto que chegava na hora de lazer eu não tinha energia, mas foi uma escolha que eu fiz, né? Então, como estagiário, seja lá onde quer que a gente esteja, a gente tem que entender qual é o nosso objetivo e o que aquela empresa espera da gente para a gente entender se a gente topa ou não. Mas de uma forma ou de outra é saber que você está em formação e que as duas coisas são importantes, a sua dedicação à faculdade e a sua dedicação à organização. Bacana. Como a gente já passou do horário lá que a gente já combinado, só fazer uma última pergunta aqui para você que para mim é uma grande dificuldade. Nunca passei por isso, mas vou passar um dia. Como pedir a efetivação? Ela acontece ou você tem que demonstrar para o seu chefe que você quer ser efetivado? Olha, pode acontecer de você, de acontecer a proposta que você nem está esperando. Mas quando você, desde o início, você se dedica e existe a oportunidade de efetivação, isso naturalmente vai acontecer. Você não vai precisar dizer. Agora, pode acontecer uma outra coisa que eu acho que é até legal a gente dizer é assim, de repente você está lá, tem um ano que você está estagiando e você está para formar, mas a empresa está lá no fim da loucura do dia a dia e eles não estão lembrando que você vai formar as organizações que não estão muito ligadas nisso. então vale muito uma conversa com o seu gestor olha o plano então, eu estou muito satisfeito aqui, eu sei que eu tenho tido um desempenho legal pelos feedbacks que eu recebo, eu gostaria muito de continuar e a minha formatura já está próxima, eu queria reforçar o meu interesse e verificar se existe a possibilidade e tal. Então sim, isso é super ok, super tranquilo de ser dito de ser colocado e às vezes é importante sim a gente dizer que tem interesse que está afim porque às vezes o seu gestor pode até não ter uma vaga na sua área na área dele mas pode ter alguma coisa similar e ele pode te indicar então acho que sim é muito válido. Bacana e agora eu vou aproveitar para tirar uma dúvida pessoal minha também sobre efetivação que é eles podem efetivar a gente no último ano da faculdade quando a gente já está estudando à noite ou não? Só na formação mesmo? Eles podem sim mas depende muito da organização porque algumas elas não vão da organização e da sua faculdade elas não vão abrir mão por exemplo de você trabalhar oito horas então dependendo da sua grade dependendo de como você estiver na faculdade pode impossibilitar porque ela não vai abrir mão das oito horas mas sim é super possível não há problema nenhum em termos da faculdade nenhuma faculdade barra isso Bacana então sim eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui ficou muita coisa para falar ainda a gente marcou uma horinha não quero ultrapassar muito também do nosso tempo aproveitar nosso sábado e te agradecer por ter despedido do seu tempo imagina é um prazer conta sempre comigo estou à disposição obrigado imagina muito obrigado por ter ouvido o nosso podcast até o final até segunda-feira que vem se inscreva no nosso canal meu nome é João Gustavo e esse é o Simulares Podcast e esse é o Simulares Podcast